A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. A Procuradoria-Geral do Estado alerta sobre falsos telefonemas que estão sendo feitos em nome de procuradores do Estado, oferecendo agilidade no pagamento de precatórios. Os pagamentos seguem rigorosamente a lista de antiguidade e preferências, e desde dezembro de 2015 está em funcionamento a Câmara de Conciliação de Precatórios. Em que todos os atos são divulgados apenas em veículos de comunicação oficiais e nos sites da PGE e do Tribunal de Justiça do Estado, não havendo qualquer contato telefônico diretamente com os credores de precatórios. Caso você tenha recebido algum desses telefonemas, denuncie pelo e-mail controle arroba pge.rs.gov.br. Deixou de pagar o seu IPTU ISS? Tem essas e outras dívidas com a Prefeitura? Participe do programa Refaz Municipal e tenha até 100% de desconto em multas e juros nos pagamentos à vista. A Prefeitura já revitalizou o Hospital Nossa Senhora do Carmo e proporcionou melhorias na cidade. Se você fizer a sua parte, nós podemos fazer muito mais. Contribua para o crescimento da cidade. Aproveite e quite a sua dívida ativa com a Prefeitura. Pague à vista com desconto. Aproveite e ativa 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 com desconto.